Essa daqui é a Midiart e esse é o Sérgio. Vocês vendem bem, né Sérgio? Graças a Deus! Ainda bem também, olha, tem tudo o que você precisa com preços bons e facilidade em 1 a 18 vezes. Uma mão com açúcar. E é claro que tem aquele supercomputador completo. Esse aqui é um pacote fechado, tá? O que vai nele? Um Pentium 200 com HD de 1.7 e 16 MB de memória. Vai o kit de 16 velocidades, kit multimídia de 16 velocidades. Placa de fax modem 33,600. E a impressora? HP 692C. Sai a quanto tudo? 1 mais 18 de R$ 177,90. 1 mais 18 parcelas de R$ 177,90. Se quiser pagar a vista, R$ 2.430 a vista, certo? Agora, você comprando esse computador, ganha de brinde, presta atenção. A mesa, o kit para você confeccionar os seus carros de visita, pé de mouse, estabilizador de voltagem, mais custo de Windows para duas pessoas, 10 horas de acesso à internet e toda assessoria, quer dizer, que a Midiart tem para te oferecer. Pode vir para cá que você vai fazer boas compras, certo, Sérgio? Agora, se a pessoa quiser comprar só a HP 10 com o Jet 692C. Tem. Sai a quanto? A impressora está saindo a R$ 489. R$ 489. E você estava me falando de uma outra impressora que é o lançamento nota 10, né? Isso, é a Xerox. É a Xerox. Então, vou mostrar a Xerox. Quero mostrar essa impressora para você. Ela é bárbara, gente. Ela é extremamente rápida. Resolução de 600 por 600 dpi. É uma impressora colorida, com 3 anos de garantia. E sai a quanto essa? É R$ 560. Ó, se você quer um dos tops de linha, esse produto é campeão. Pode correr para cá. De segunda a sexta, eles te esperam das 9h às 7h. No sábado, das 9h e meia até as 2h da tarde, tá? Endereço é Rua Parque Domingos Luiz, 541 em Santana. E o telefone daqui? 950-8929. É a Midiart fazendo boas coisas para você. A vida fica muito mais rápida com o computador. Não perca tempo. Vem comprar aqui. Vem.